É, então é isso aí galera, beleza? Tudo bem? Meu nome é Gazuraz e vai começar mais um vídeo do Scapi na Cidade. Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando o vídeo, beleza? Tamo indo lá fazer uma missão lá no centro. Olha, saudade de falar isso aí, mano. Quem falava isso era o Mike. Mike 9mm, saudade do Mike, velho. Eu adorava os vídeos do Mike, mano. Puta que pariu, assistia todos. E aí ele falava assim, vou fazer uma missão lá no centro, vou fazer uma missão lá não sei aonde, vou fazer uma missão. E aí eu tô indo fazer uma missão lá no centro. Aí vocês me acompanham até lá, tem 20 minutos aí a tela, beleza? Vambora comigo. Eu gravo o vídeo, eu gravo os vídeos, por dia às vezes eu gravo uns dois vídeos, três vídeos por dia. Aí eu edito e vou subindo, entendeu? Então às vezes pode não ter uma continuidade, um pé nem cabeça. Algumas coisas e alguns comentários que eu vou fazer. Mas por exemplo, eu fiz um vídeo já faz um tempinho aí, perguntando assim, jogando o tema pra vocês. Se eu vou na Expedição de Bonevilha, eu compro outra moto, né, velho? Que susto, mano. Ai, caralho. E aí, cara, só pra deixar claro pra vocês. Eu não preciso, eu não preciso dar desculpa, desculpa pra ninguém sobre o que eu vou fazer da minha vida, certo? Então o fato de eu estar falando que eu vou precisar investir na moto pra ir viajar e por isso pode ser que eu pegue outra, Não é que eu tô inventando desculpa pra pegar outra moto. Porque se eu quiser eu pego, eu não devo satisfação pra ninguém, entendeu? A minha esposa que compartilha as coisas comigo, eu não devo satisfação pra ela. Mas que compartilha as coisas da família comigo, sabe? Eu já conversei com ela referente a isso e ela me deu razão, entendeu? Então assim, eu não preciso dar satisfação pra ninguém, eu não preciso arrumar desculpa pra fazer porra nenhuma o que eu quiser da minha vida, entendeu? Eu faço o que eu quiser. 80% da galera que me acompanha no canal já me falou, Ô Gus, mano, a moto que tiver, a moto que você tiver, tamo junto, porque eu curto as suas ideias, Eu curto o que você fala, tal, 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 independente da moto que você tem. Então, mano, vocês que são do canal, 80% de vocês acham isso, mano? Acham que eu tenho que tomar a melhor decisão que eu acho pra mim, que eu tenho que fazer as contas, eu tenho que fazer o que é certo, mano? 80% de vocês faz isso, não vai ser 20% que vai ficar me enchendo o saco, você entendeu? Então não, não é desculpinha não pra trocar de moto, se eu quiser eu troco, independente de qualquer coisa, entendeu? Eu tô fazendo conta assim, eu não quero, ah, mas o caramba, eu quero pegar uma moto zero. Não, não, não é isso, velho, não é isso. Eu tenho uma moto que eu consigo, pretendo vender elas por uns 35, 34, 35 mil, certo? Eu consigo pegar uma zero, feita pra viajar, feita, ela é feita pra viajar, que é a 650 versus Touri, que tem bolsa, que ela já tem tomada pra GPS, ela tem para-brisa, ela tem protetor de mão, ela tem marcador de marcha, ela tem, meu, ela é feita, cara, ela é feita pra viajar, ela tem duas bolsas laterais e uma traseira, mano. E pra eu pegar uma moto que é feita pra viajar, da Kawasaki, que é uma marca que tá me dando moral, certo? É uma marca que, porra, eu tô me dando moto pra testar. A primeira marca do mercado que olhou pra mim, tem uma puta moto, econômica, tanque de 21 litros, faz 25 quilômetros por litro na estrada, eu posso rodar na estrada 500 quilômetros sem me preocupar em abastecer, entendeu? E pra tudo isso, pra tudo isso, eu vou pagar 4 mil, 5 mil a mais? Por que que eu vou gastar 5 mil pra adaptar toda essa moto, entendeu? Pra fazer revisão nessa moto, na Bonneville, pra tudo, se eu posso, consigo, conto, catar uma outra moto, véi. Legal, feita pra viajar, de uma marca que me dá moral e a porra toda, você entendeu? A Triumph não me ligou, a Triumph não me ligou pra falar, e aí, Gus, beleza, velho? Faz a revisão lá na concessionária que você não paga nada e vai viajar com essa moto pra galera ver a Bonneville no Atacama. Não, não, a Triumph nem sabe que eu existo, irmão. Nunca me mandou nenhum chaveiro, nunca me mandou nenhum obrigado pelos vídeos, cara. Não que eu queira isso, eu não tô, o fato não é esse, eu comprei a moto independente da marca, nunca ninguém me deu dinheiro pra fazer vídeo. Mas, entendeu? Vocês, vocês aí tão preocupados que, porra, mano, da moral pra Triumph, a Bonneville é a puta moto. Eu dou, velho, eu dou. Eles me pagam, se eles me trocarem aqui a relação que eu vou ter que trocar antes de viajar, no final do ano, eu só vou trocar pra ir viajar. Quem comprar essa moto não precisa trocar a porra da relação, não precisa trocar a porra da bateria, mas eu vou trocar pra viajar. Não precisa trocar a porra das velas, vou trocar pra viajar. A revisão dessa moto é cada 16 mil, irmão. Eu vou estar lá no meio da Atacama, vou ter que fazer a revisão. Vou fazer lá em... onde? Lá no São Pedro da Atacama, na concessionária? Ela não tem. Se tivesse, eu faria. Olha o cara que que ele tá fazendo. Ô, irmão, você tá louco, tiozão? Ô, ele é profissional do trânsito, é taxista, viu? É taxista, profissional do trânsito ele, fazendo essa cagada. Então, é isso, é isso. Então, mano, eu não tenho essa comigo, mano. Eu não me atego a moto, minha moto não tem nome. Entendeu? Minha moto não é parte da família, é uma moto. A moto que eu tenho hoje é essa, gosto pra caralho dela, respeito. Cuido dela bem pra caralho, faço as revisão, troco óleo a cada 5 mil que nem precisa. Sou otário, sou, mas faço isso. Entendeu? A moto tá em dia, documento em dia, seguro, tudo bonitinho, mano. Tudo bonitinho. Você entendeu? Então, quando tá comigo, tá comigo, velho. Mas é o seguinte, cara, é pra eu trocar um minuto. Eu vou lá na loja e troco, cara. Ah, mas Gus, você sempre falou que não vale a pena você pegar uma moto zero, dependendo da moto, porque o valor dela tá total. Beleza, concordo com vocês. Se eu for pegar uma Versys 650 cheio das bolsas, cheio das bolsas, usada, vai ser 35 mil. Entendeu? 36 mil. Se eu for pegar uma zero, vai ser 38, uma com um ano de uso. Então não vale, cara. Aí não vale. Aí é melhor pegar zero, cara. Você entendeu? É só fazer conta, cara. É só fazer conta. Eu tô fazendo conta. Tô fazendo conta. Ah, o lance da razão e emoção. Cara, eu tô indo viajar, bota a cama. A emoção tá em mim, cara. A emoção tá no visual que eu vou ver. A emoção tá nisso, cara. A emoção não tá na moto. Vai ser uma moto mais razão, entendeu? Completamente razão. Versys 150, Touring, com bolsa zero quilômetro. Revisadinha, bonitinha. Razão total, mano. Razão total. Se fosse pela emoção, ia com essa. Gastava um dinheiro nela. Deixava ela zerada. E bora pra outra cama, pra emoção. Essa aqui me emociona muito mais, essa moto. A Bonneville do que a Vértice 650, cara. Não tenho o que falar. Apesar da Vértice 650 ser uma puta moto. Então, mano, eu leio umas paradas. E o cara nos comentários, muitos comentários, não é diretamente pra mim. É o cara comentando com outro cara. É, mas ele tá fazendo isso porque ele... Fala pra mim. Fala aí, Gus, você tá fazendo isso por causa disso? Eu vou te responder, não. Sim, entendeu? Porque comigo é assim, mano. Quem tá lá no meu canal sabe que o papo é reto, velho. E é por isso que a galera tá aqui. Justamente por causa disso, mano. Por causa do papo reto do bagulho. É embaçado, velho. Embaçado. Cada coisa que a gente tem que ouvir, mano. Você entendeu? E é isso aí, cara. E é isso aí. E aí a gente... Vamos ver. Não sei quando vai subir esse vídeo. Provavelmente quando subir esse vídeo, ele tiver subido, eu já decidi o que eu vou fazer. Mas, por enquanto, eu ainda não decidi, cara. Hoje, quando eu tô gravando esse vídeo, eu ainda não decidi. E ainda não fui na concessionária, na Kazak. Porque a Kazak montadora, a Kazak marca, a montadora, não conseguiu nenhuma condição especial pra mim. Desconto, não conseguiu nada. Tá ligado? Eu não consigo nada. Ela me empresta as motos, assim como me empresta pra um monte de repórter, digital influencers, caramba. Pra eu testar. E é isso aí. Ponto. Não vai me ajudar a trocar de moto, me dar o desconto na moto. Nada disso, cara. Então, eu vou fazer tudo por conta. Tô indo lá na concessionária, lá na... Eu vou lá na KK10, ver o que que... Quanto eles pagam na minha, quanto que custa, se tem, tentar fazer um teste ride, ir lá na... Na Verte 650. E é isso aí, cara. Entendeu? É isso aí. Mas a Triumph foi uma puta... É, a Triumph foi uma puta marca, mano. Teve o lançamento da Street Speed Twin, aí, da 1200. Não fui chamado pro... Eu não fui chamado pro lançamento. A Kazak me chamou pro lançamento da Verte 650. Pra... Lançamento da Versys 1000. E vai me emprestar a Versys 1000. Tô na fila. Provavelmente em agosto eu pegue a Versys 1000. Pra testar. Teve o lançamento aí da Triumph e eu não fui chamado, cara. Não me chamaram pra ir lá, ver, fazer vídeo pra vocês. Não me chamaram, velho. Você entendeu? Então, cara... Apesar de ser um dos únicos caras aí que filma de Bonneville... Eu não... Foda-se. Entendeu? Já a Kazak, mesmo filmando com a Triumph, me chamou pro lançamento da Versys 1000. Tava lá. Pra conhecer. Entendeu? É isso, mano. É isso. É só isso, cara. Ah, mas o Kazak, então... Ah, então pelo que eu tô vendo, você tá ofendido, né? Você tá meio desgostoso com a Triumph. Não tô, caralho! Não tô, filha da puta! Não tô desgostoso com porra nenhuma. Eu tô fazendo conta, caralho. Conta! Vocês não fazem conta? Vocês não sabem fazer conta? Vocês fazem conta ou não fazem conta? Sabe fazer conta? Um mais um, mais um, mais um, mais um, mais cinco, mais dez, dez, dezesseis dividido. Você não sabe fazer conta? Então, eu faço, cara. Eu faço conta. Tá desgostoso com porra nenhuma, cara. Tá aqui a moto, tô andando com ela pra caralho. Vou ficar com ela aí até vender, mano. Entendeu? Comprei essa motoca aqui, com o maior tesão dela. Tenho até hoje, cara. Puta moto animal, cara. Ajudei a desenvolver junto com a customer peça pra ela. Entendeu? Paguei a moto. Eu paguei. Paguei todas as revisão. Nunca ganhei nada da Triumph, bicho. Entendeu? Nunca pedi também. Não quero nada de graça, não, mano. Eu tenho dinheiro pra pagar minhas coisas. Não quero nada de graça, não. Então, eu não tô desgostoso com porra nenhuma. Eu tô fazendo conta, caralho. Primeira conta que eu fiz... Primeira conta que eu fiz foi trocar essa moto aqui Por uma... Primeira conta que eu fiz foi trocar essa moto aqui por uma Harley. Eu queria ir de Harley. Vai. Primeira conta que eu fiz foi trocar essa aqui por uma Harley. Que eu queria viajar de Harley. Entendeu? Aí eu comecei a ver e falar, mano, a Harley tá muito cara. Então, é besteira eu catar uma Dyna 2011. Pelo menos o preço que eu tenho essa aqui, 2017. Que tá nova com 20 micrômetros. Vou pegar uma Dyna 2011 usada pra caralho. Só pra ir de Harley. Não. Aí foi a primeira conta que eu fiz. Não vou de Harley. Eu queria ir de Harley. Entendeu? Eu gosto de Harley. É a minha jaqueta da Harley, porra. Que eu tô usando aqui. Eu gosto de Harley. É a primeira conta que eu fiz. Segunda conta. Quanto que eu vou gastar pra ir com essa moto. Terceira conta. Dá pra trocar essa moto por uma moto que seja legal? Pra fazer isso. Entendeu? Se a Kawasaki não tivesse me emprestado as motos. Era capaz de eu nem ter isso na minha cabeça. Nem ter isso na minha cabeça. Só que não. A Kawasaki fez certinho. Me chamou. Tudo bem, Gus? Fiquei sabendo aí pelos seus vídeos que você curte pra caralho a Z900 RS. Que é a moto dos seus sonhos. Você quer ficar com ela uma semana pra você ver como essa moto é boa? Caralho! Olha o que os caras fizeram comigo, mano. Porra! Se você é do mundo do carro. Você é do mundo do carro. Sei lá de que mundo você é. Você é do mundo do carro. Então, pensa. Se você é do mundo do carro. Se liga no bagulho. Você curte pra caralho. Você tem um... Seu HB20. Tá ligado? Que você curte pra caralho o seu HB20. Você curte ele, mano. É um carro que você acha do caralho. Só que o seu sonho é ter um Fiat Mobi, velho. É seu sonho ter um Fiat Mobi. Beleza? Aí chega a Fiat pra você. Oi, amigão. Beleza? Beleza, cara. Tudo bom. Então. Tá afim de ficar uma semana aí com o Fiat Mobi pra você ver como ela é legal mesmo? Do jeito que você acha? Ah, mano. Só que eu quero o Fiat Mobi no dia seguinte, tio. Entendeu? Fudido. O que os caras fizeram foi fudido, cara. Golpe de mestre, mano. Entendeu? Então é isso. Agora, de novo, razão e emoção. A minha moto dos sonhos. Agora, depois da Bonevilha. A Bonevilha já foi a moto dos sonhos. Agora a próxima moto dos sonhos. Cada vez... Eu sempre tenho minhas motos dos sonhos. Minha moto dos sonhos era a Bonevilha e comprei. Minha moto dos sonhos era a Dyna e eu tive. A minha próxima moto dos sonhos é a Z900 RS da Kawasaki. Animal. Cara, é animal. Essa moto é animal. Se bem que a CB1000 Ford nova aí, eu acho que é a R, não sei o que, tá balançando um pouco o meu coração também. Mas enfim, a Z900 RS é a dos meus sonhos. Beleza? Hoje eu não tenho como comprar ela, velho. Ela custa 50 conto essa moto aqui. Eu tiro 35, eu tenho que dar 15 conto de diferença. E eu tenho uma viagem pra fazer no fim do ano. Não dá, eu não tenho dinheiro pra tudo isso. E outra. Pensa numa coisa. Pensa numa coisa. Tanto essa como a Z900 com relação a mudar a moto, ia ter que ser a mesma coisa. A Z900 RS eu ia ter que trocar um banco, eu ia ter que furar o Ford, eu ia ter que levantar o guidão, eu ia ter que fazer uma porrada de coisa que eu ia ter que fazer na Bonevilha. É a mesma situação pra ir viajar pra Atacama. Então é pensar, tem que pensar. Hoje, qual que seria a moto que caberia no bolso, que eu ia substituir o dinheiro de fazer, mexer nessa, pro dinheiro de mexer na outra, e na verdade pegar uma moto de 300. A Vértice 650. Eu dirigi a Vulcan, pilotei a Vulcan 650, achei do caralho o motor dela, você entendeu? Pilotei a Vértice 300, a posição de pilotagem achei muito legal. Aí eu tô juntando uma coisa com a outra. É complicado, mano, é complicado, velho. É bem complicado essas paradas. Mas beleza. Acho que vocês estão me entendendo. Tem sempre uns, alguns aí nos comentários que entendem o que eu tô falando. Então é isso, a gente tem que deixar claro, às vezes. As paradas, entendeu? Tem que deixar claras as paradas, às vezes, porque é difícil. Às vezes o cara só vê um trecho do vídeo e tira as conclusões, né? Valeu, galera. Eu tô chegando aqui na missão. Falta 2km pra missão. Vou desligando por aqui, depois a gente faz mais vídeo, beleza? Um abraço, um beijo. Vocês estão ligados, né, mano? Vocês estão ligados pra quem que eu tô falando, né, mano? Essas paradas, né? Vocês estão ligados. Valeu, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fui.